A gente já conhece a Tangle Teaser, escova inglesa queridinha de Kate Middleton, que desembarassa o cabelo sem danificar o fio. Hoje a gente vai adiantar o lançamento, que é a caçula dela, que chama Blow Styling, que é uma escova que promete uma escova de cabeleireiro milagrosa em casa, rapidinho. Vou testar, fazer o passo a passo, para a gente entender como é que ela funciona. Ela vai chegar no Brasil agora em fevereiro para revolucionar a maneira com que a cliente faz a escova em casa. Ela vai facilitar, vai tirar o tempo de modelagem, o que consequentemente vai acabar deixando o cabelo mais saudável, porque não vai precisar ser exposto ao calor por muito tempo. Na ponta, sendo bem mais firme e flexível, o que vai facilitar para pegar a seção do cabelo. A parte mais grossa vai remover o excesso da água, vai fazer com que o cabelo mantenha o volume natural, o que vai fazer que reflita mais a luz e o cabelo acaba com mais brilho e menos frizz. Vou pegar aqui só para pegar a seção. Já começa assim? Já começa assim. Esse já vai estar dando um pouco de volume e já vai estar alinhando o cabelo para dar aquele brilho. Agora eu vou fazer sozinha inteira. Tá. Olha, gente! Tá rolando. Nossa, ficou já super, tipo... Né? Escovado. Escovado. Bom, o grau de dificuldade está baixo. No começo eu ainda estava apanhando um pouquinho, agora eu já peguei um jeito que é mais fácil, que é fazer essa lateral assim, de lado, com o secador passando. Ela bem firme e ela sempre perto do secador. Depois que o cabelo já está seco, aí você pode começar a brincar com o formato do seu cabelo. Colocar só essas pontas mais para dentro e essa mais para fora. E depois, quando você misturar o cabelo todo, vai dar aquele look mais, tipo, natural, mais verão. Ela fica com uma finalização de escova de salão mesmo, que é o propósito. Acho que é um ótimo truque para quem está sempre na correria, dar uma otimizada na escova de todo dia. Eu sou a mesma, mas os meus cabelos...